Atenção! Um ciclone extratropical em formação e a sua frente fria associada prometem trazer tempo severo e tempestades nos próximos dias no Brasil. Será que vai chover na sua cidade? Será que ela vai ser afetada por este ciclone extratropical em fevereiro? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos analisar o processo de formação de um ciclone extratropical que promete trazer tempo severo e tempestades para o Brasil neste início de fevereiro. E já comenta aí como tá o tempo na sua cidade agora. Tá chovendo? Tá calor? Tá frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. O processo de formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria traz elevado potencial de tempo severo e redução da sensação de calor no sul e em parte do sudeste. O mês de fevereiro começou com potencial de eventos de tempo severo no centro-sul do Brasil em virtude do processo de formação de um ciclone extratropical e de sua frente fria associada. Além do risco de chuvas intensas e de tempestades, a um ponto positivo associado à redução das temperaturas que, no máximo, traz a amenização do calor. Essa condição mais intensa está associada à oscilação de Madden-Julian, que se encontra na fase 3, sendo esta mais favorável a chuvas no centro-sul do Brasil. Em relação à oscilação antártica, mantém-se positiva, o que contribui para a precipitação mais para a região sudeste. Mas, afinal de contas, como se formam os ciclones? Os ciclones são tempestades tropicais formadas em centros de baixa pressão, áreas associadas à formação de nuvens, à umidade e à tempestades. A instabilidade nessas áreas provoca uma intensa movimentação do ar convergente no seu centro, concentrando umidade e calor. Segundo a administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos, um ciclone é um fenômeno que representa um sistema rotativo de nuvens e tempestades formado em águas tropicais ou subtropicais. Agora vamos falar sobre o processo de formação do ciclone extratropical e também da sua frente fria associada neste início de fevereiro. A forte mudança de padrão se inicia no fim dessa semana, mais precisamente por volta da quinta-feira, dia 2 de fevereiro, com a atuação de uma baixa pressão entre o norte da Argentina, o Paraguai e o oeste da região sul. Diferentemente dos últimos dias, quando as regiões de cavado relacionadas às baixas pressões na mesma região favoreceram as chuvas no centro-sul do Brasil, o sistema de baixa pressão se desloca para leste, avançando pela região sul ao longo do dia. Assim, a partir da tarde, há potencial de chuvas intensas e de tempestades ocorrendo de forma mais pontual no Rio Grande do Sul, no sul de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro e de forma mais abrangente em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. No Rio de Janeiro, somente a porção sul do estado está com previsão de pancadas isoladas até o momento. Na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a baixa pressão atinge o sul do Rio Grande do Sul, já pela manhã, evoluindo para um ciclone exatropical no período da tarde, juntamente com o estabelecimento da frente fria sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná. O ciclone exatropical, depois de formado, não traz potencial para ventos intensos e persistentes. Pela manhã, há potencial de chuvas intensas e tempestades no sul do Rio Grande do Sul, na porção central e oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, bem como no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul. No oeste de São Paulo, há potencial de pancadas isoladas que podem ocorrer com forte intensidade. Por volta do fim da manhã e início da tarde, as instabilidades já podem atingir o leste e o sul gaúchos, todo o território catarinense e paranaense, o Mato Grosso do Sul e a porção central e norte de São Paulo. A partir do meio da tarde, o potencial de tempo severo, juntamente com o risco de chuvas intensas que podem provocar alagamentos e inundações. Tal risco aumenta e deixa em alerta o norte e leste do Rio Grande do Sul, os estados de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. No Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro e no centro-sul de Goiás, traz o canal de umidade formado pelo conjunto ciclone e frente fria a possibilidade de pancadas isoladas que podem ocorrer na forma de tempestades. A massa de ar frio diminui a sensação de calor e na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, devido ao processo de formação do ciclone que aumenta a nebulosidade e favorece as chuvas mais intensas e as tempestades no estado do Paraná, no meio-oeste de Santa Catarina, no sul e leste de São Paulo, a sensação de calor é bastante arrefecida, com máximos chegando até os 26 graus. Já nas demais regiões catarinenses, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, a sensação é de abafamento em virtude da umidade e da ainda não incursão da massa de ar frio, condição esta que se inicia na sexta-feira, dia 3 de fevereiro. No período da tarde, os ventos passam a atuar de quadrante sul, influenciando mais a metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, e no restante do dia até o fim de semana, o ar relativamente mais frio consegue atuar sobre o restante da região sul até o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o estado do Mato Grosso do Sul. A sensação fica mais agradável durante a madrugada, noite e início da manhã, no entanto, a partir do meio do período até meados da tarde, a sensação ainda é de calor, com máximas podendo chegar aos 30 graus. Nas áreas do leste, a partir de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, a sensação é mais agradável. Uma outra pergunta que vale a pena destacar é, qual é a causa dos ciclones? Como eles se formam? Bem, os ciclones são causados pela movimentação do ar em uma zona de baixa pressão atmosférica. O ar quente e úmido eleva-se para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio, mais seco e mais denso, desce para a superfície, provocando a redução da pressão atmosférica. Assim, há uma grande liberação de calor provocado pela condensação, quando o ar quente e úmido sobe e condensa, consequentemente aquecendo a massa de ar, o que origina o processo de convecção e cria uma área de estabilidade, iniciando então o fenômeno ciclone. Agora vamos fazer uma análise por região. Veja se na sua região vai chover nos próximos dias. A previsão está no site do IMET, essa previsão que eu vou falar agora, e ela abrange o período de 1º de fevereiro até 6 de fevereiro. Bem, começando pela região norte do país, lá pode ocorrer acumulados de chuva maiores que 60 milímetros em grande parte da região. Os volumes podem ultrapassar os 80 milímetros em áreas centrais do Amazonas, grande parte do Pará e do Amapá, além de áreas pontuais do Tocantins, Acre e Rondônia. Já em Roraima há predomínio de tempo seco em praticamente toda semana. Na região nordeste, haverá predomínio de tempo seco em praticamente toda a região ao longo da semana, principalmente em áreas da costa leste. No entanto, no nordeste do Maranhão, centro e norte do Piauí, podem ocorrer acumulados de chuva maiores que 60 milímetros, enquanto nas demais áreas desses estados, além do oeste da Bahia, há previsão de baixos volumes de chuva, que podem ficar entre 10 e 50 milímetros. Já no centro-oeste, os volumes de chuva entre 20 e 60 milímetros ocorrerão em grande parte do Mato Grosso, norte de Goiás e áreas centrais do Mato Grosso do Sul, podendo ultrapassar 60 milímetros no noroeste do Mato Grosso. Nas áreas do leste de Goiás, oeste e leste do Mato Grosso do Sul, os acumulados não devem passar de 20 milímetros. Na região sudeste, a chuva mais volumosa deverá se concentrar em áreas do sul de Minas Gerais e em grande parte de São Paulo, com acumulados que podem superar 80 milímetros devido ao calor e à umidade. No Triângulo Mineiro e áreas do Rio de Janeiro, os acumulados podem ficar entre 20 e 40 milímetros, enquanto no centro e norte de Minas Gerais e no Espírito Santo haverá predomínio de tempo seco durante a semana. No sul do Brasil, a previsão é de instabilidades que podem provocar grandes acumulados de chuva, ultrapassando 80 milímetros na maior parte do Paraná e no leste de Santa Catarina. Porém, no Rio Grande do Sul haverá predomínio de tempo seco, altas temperaturas e baixa umidade durante a semana. No entanto, no final de semana, podem ocorrer pancadas de chuva e acumulados de chuva entre 20 e 50 milímetros em grande parte do estado. Então, diante deste cenário de chuva intensa devido à presença do ciclone e também desta massa de afrio, dessa frente fria associada ao ciclone, nós queremos, então, deixar um alerta. Nós solicitamos que a população fique atenta às atualizações futuras da previsão do tempo e aos avisos climatológicos de tempo severo emitidos pelos principais canais de previsão do tempo do Brasil, tendo em vista a possibilidade de variações às áreas mais afetadas pela chuva. Além disso, também é recomendado acompanhar as recomendações das defesas civis das regiões atingidas. Neste vídeo, você viu como fica o tempo no Brasil nos próximos dias, em especial nessa primeira semana de fevereiro, com a previsão de chuva em várias cidades do Brasil e a formação de um ciclone extratropical. E agora, eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. Continue assistindo os vídeos aqui no canal. Na semana passada, tivemos um vídeo bem interessante falando sobre um estudo chinês que afirmou que o núcleo da Terra parou. Será que isso aconteceu mesmo? Então, vale a pena você conferir esse vídeo. O outro vídeo que eu indico é o vídeo falando sobre as mudanças climáticas. No vídeo, eu analisei a possibilidade dela ter alterado o eixo de rotação da Terra. São vídeos bem interessantes que vale a pena você conferir. Te vejo lá. Agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pegue o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau!